Fica comigo esta noite E não te arrependerás Lá fora o frio é uma noite Calor aqui tu terás Terás meus beijos de amor Minhas carícias terás Fica comigo esta noite E não te arrependerás Quais foram os discos que Fagner gravou essa música? E em qual nome está essa música que ele gravou? Já que está com outra letra Esquecer que nos deixas Sem nos querer nos deixar Vou ouvirás o pedido E eu vou ver se sim Que eu gostaria até de saber Se o Fagner sabe que ele gravou essa música Fica comigo esta noite Então seremos felizes Fica comigo esta noite Arranjo maravilhoso Trabalho maravilhoso esse trabalho do senhor Lá fora o frio é uma noite Calor aqui tu terás Terás meus beijos de amor Minhas carícias terás Fica comigo esta noite E não te arrependerás Outra versão primorosa É essa com Peri Ribeiro Fica comigo esta noite Fica comigo esta noite E não te arrependerás Lá fora o frio é uma soete Calor aqui tu terás Calor aqui tu terás Terás meus beijos de amor Minhas carícias terás Trabalho arranjado e produzido por Roberto Menescau Fica comigo esta noite que aliás está tentando lançar um disco com o Fagner, só que o Fagner não termina. E essa guitarra é do Roberto Menescal, trazendo um nível jazzístico, com o mesmo perfume que ele trouxe para o álbum de Stay Scanned, Tenderly. Um trabalho maravilhoso também. Sem nos querermos deixar, tu ouvirás o que digo, eu ouvirei o que dizes, fica comigo esta noite, e então seremos felizes, que é o que dizes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.